Bom, eu fui andar no QG, acho que em 88, 89, no QG, no Skate Park, né? E eu tinha, eu trampava, eu trampava num banco e o primeiro salário que eu peguei eu montei um skate gringo, né? Falei, caralho, eu vou montar meu primeiro skate gringo. Aí eu cheguei no QG, andei de skate o dia inteiro e tinha um cara que falava, deixa eu andar no seu skate, deixa eu andar no seu skate. Aí eu, tipo, falava, não, meu skate é novo, só eu que tô andando por enquanto. Aí chegou no final do rolê, o QG ia fechar. Aí eu, meu, peguei meu skate, coloquei embaixo do braço e pra quem conhece o QG, conheceu o QG, eu lembro que eu tava, que eu saí do QG, aí o QG ficava perto da Rick Schalmer, embaixo de uma ponte. Você tinha que passar embaixo de uma ponte pra chegar até a pista ali, né? Pra quem vinha do outro lado pela Rick Schalmer. Quando eu passei debaixo da ponte, esse mesmo cara que ficava pedindo pra eu andar no meu skate lá dentro da pista, pegou meu skate e saiu correndo. Como é? Eu era pivete, cara, que lá foi pra mim, foi o fim, né? Eu tinha trabalhado o mês inteiro, montei o skate, que era o skate do meu sonho na época. Eu falei, meu, eu preciso desse skate. Aí foi roubado no primeiro dia. Aí eu falei, caralho, que foda, né? Aí, início, eu peguei meu skate antigo e fui pra andar e vim andar aqui na Roosevelt, vim andar aqui na Praça Roosevelt. Aí, quando eu cheguei na Praça Roosevelt, aqui tinha um caracol que você subia pra parte de cima da pista, que aqui era dois andares antes, né? Aqui tinha um mercado, Pão de Açúcar, que ficava aqui embaixo e em cima era a praça. A gente foi andar em cima da praça e só tinha esse caracol pra você descer da praça na época. Então, esse cara, quando eu cheguei na praça, eu trombei o Betordai, eu trombei o Giba, eu trombei o Igreja, eu trombei o Fenegão, que era um cara da Bela Vista. E, meu, quando eu olhei pro canto, assim, ó, eu vejo o cara com o meu skate, que tinha roubado no QG. Aí, como eu era pivete, o cara acho que não me reconheceu, assim, porque eu não era muito expressivo, eu tinha acabado de começar a andar, né? Aí, eu cheguei pro Betordai e pro Giba, que era o irmão dele, falei, meu, eu contei a história, aquele cara roubou meu skate na saída do QG e tal. Eu ando skate aqui há um tempo, aí os caras falaram, mano, eu conheço você, você vem sempre aqui na praça. Quem que é o cara? Aí, esse cara tava no canto da praça. Meu, esses caras foram atrás desse cara, esse cara começou a correr pela praça. Aí, ele desceu o caracol, assim, ó, e jogou meu skate pra trás, que, pra mim, foi a maior alegria do mundo. E eu nunca mais vi ele andar no skate, sabe? Mas, tipo, não precisava, né? Porque era um skate que ele tirou de uma criança. Só que, meu, Deus é bom que deu o skate de volta, assim, meus amigos recuperaram. Essa é a história. Eu cabrei isso aí, mano.